Eu te entreguei meu coração, você não me quis Mas tá tudo bem, com o tempo é só uma cicatriz Dona Beatriz me fez entender Que tem uma mina que só serve pra fuder Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Solta a mão na ponta e sou cacarão por aqui Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Solta a mão na ponta e sou cacarão por aqui Pode vir DJ Mandra que tu não fica arrependida Pode vir MC e MN que tu não fica arrependida Vai tomar sua reedipida Tu vai se apaixonar e querer sentar todo dia Tu vai se apaixonar e querer sentar todo dia Vai tomar sua reedipida Tu vai se apaixonar e querer sentar todo dia DJ Mandrake, 100% original Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Solta a pão na ponta e soca a cara no buraquinho Solta a pão na ponta e soca a cara no buraquinho Aprendi que puta tem que ser tratada assim Aprendi que puta tem que ser tratada assim Solta a pão na ponta e soca a cara no buraquinho Pode vir DJ Mandrake, tu não fica arrependida Pode vir MCMN, que tu não fica arrependida Vai ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar E ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar E ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar E ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar E ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar E ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar E ter uma cidade que tá, tu vai se apaixonar Amém.